Os cobradores escolhidos pelos técnicos para definição, emocionalmente o time do esporte mais abalado, venciam o jogo da competição. Aí quem estudou mais, obviamente, está um pouquinho mais à frente, né Silvan? É isso aí. Meus amigos dos canais Fox Sports, vamos para a disputa de pênaltis, mais um capítulo sensacional da Copa do Brasil. O esporte vencia o ferroviário por 3 a 0 até os 30 do segundo tempo, com gols Anselmo, Fabrício e Malone. E o ferroviário do Ceará foi buscar, o Mazinho fez o primeiro aos 30, depois o esporte perdeu uma chance incrível com o Índio para matar, para fazer 4 a 1. O Mazinho voltou à rede, marcando o segundo do Ferrão aos 37, o Valdeci aos 41, em 10, 11 minutos, o ferroviário foi buscar o empate. E agora a gente vai começar a disputa de pênaltis, estava 3 a 0 para o esporte. Ferroviário em 10, 11 minutos, empatou 3 a 3 e abre a série de cobranças. Com o Janeldo, camisa número 10, torcedor do esporte vaia, protestando demais. Magrão, 1,87m, 40 anos, no centro do gol, o ferroviário abre a série de cobranças. Janeldo autorizado, partiu para a bola, pé direito, bateu e é gol do Ferrão. Sai na frente o ferroviário, com o emocional lá em cima, como a gente dizia, não que sabe? Que batida, hein? Que categoria. Arrojado, sem tanta força assim, mas muito bem colocado, tirando aí o Magrão. Qualquer possibilidade de fazer a defesa, mais pressão para cima do esporte. É ótimo iniciar a sequência de batidas, fazendo o gol, claro. E aí agora, o Tomás ajeitando, para tentar empatar, para tentar deixar tudo igual. Tomás tomou distância, partiu para a bola, pé direito, bateu e é gol. Chute forte, chute alto, uma paulada. Do Tomás está tudo igual, um a um. Muito bem batido, muito bem batido. Essa cena é emblemática, ela é histórica na cobrança dos pênaltis. Todo mundo ali abraçado, cada um tem uma religião, uma crença. Fica todo mundo ali naquele pensamento positivo. O goleiro acertou o canto, hein, Silva? Acertou o canto, é. Foi para a bola o Bruno Colasso, hein? E agora quem bate é o Valdeci, o autor do gol de empate. Volto a lembrar, para você que está ligado agora. O esporte vencia por 3 a 0 até os 30 no segundo tempo. O ferroviário foi buscar. Em 11 minutos conquistou o empate. O Valdeci que fez o terceiro gol do Ferrão para a cobrança e ele é canhoto. O árbitro Rodrigo Batista Raposo já autorizou. Valdeci, gol do Ferrão. Outro com muita tranquilidade e muita categoria. Bota o ferroviário na frente. 2 a 1 no placar e vai dar aquela força lá para o Bruno Colasso, né? Mais uma vez a bola batida no canto esquerdo do goleiro. E o Magrão caindo no direito. Vou dar uma dica para o Magrão. Magrão, cai na esquerda na próxima para ver se consegue. 2 a 1 agora. O esporte para a segunda cobrança. O árbitro já autoriza. Vem a batida do Léo Ortiz. Gol do esporte. Léo Ortiz empata o jogo 100% de aproveitamento dos dois lados. 2 a 2 nas cobranças. Tudo igual, valendo a vaga para a terceira fase. Quem avançar enfrenta a Vila Nova, o Joinville. Na próxima fase da Copa do Brasil. O confronto será quinta-feira que vem na Serra Dourada em Goiânia. E a hashtag aqui continua bobando. Continue escrevendo. Copa do Brasil, Fox Sports no Twitter. Você é leão? Você é ferrão? Para quem vai a sua torcida? Aí Rodrigo Rodrigues entrou também no segundo tempo no lugar do Valdo Bacabal. Vai para a terceira batida do Ferrão. Rodrigo Rodrigues, pé direito, bateu. Gol do Ferroviário. E o Magrão não conseguiu acertar o canto em nenhuma cobrança, não, Queçada? É impressionante isso. Eu fiz até uma brincadeira aqui. Cai para o outro lado que talvez dê certo. Mas não. Agora ele caiu para o esquerdo. E o jogador atirou para o canto direito. Olha, batidas muito bem executadas, né? A rapaziada trabalhou bastante. Estava meio que esperando essa coisa de pênaltis aí para definir o classificado. Fabrício agora é o terceiro a bater para o time do esporte. Torcedor sofre aqui na hashtag Copa do Brasil Fox Sports. O esporte vai tentar empatar. Fabrício já autorizado. Olha a visão aí do Bruno Colasso. Fabrício vai reposicionar a bola. E o árbitro Rodrigo Batista Raposo vai só observando. 3x2 Ferroviário. Terceira cobrança do Leão da Ilha. Fabrício autorizado. Agora sim vai para a bola. Para empatar o jogo. Mais o Bruno Colasso dali. Partiu Fabrício. Gol do esporte. 3x3 tudo igual na Ilha do Retiro. Jefferson Júnior, Anselmo Pereira da Costa. Os torcedores aqui registrando o próprio sofrimento. Alexandra Nonato também. Disputa de pênaltis é sempre bom para quem não está envolvido na competição. Para quem está acompanhando como espectador. Marquinho Tavares, Caio Luiz, Gilberto Carlos, Isaías Ferreira. Muita gente ligada. 3x3 tudo igual. Ferroviário vai para a quarta batida. Daqui a pouco tem o Central Fox. Jajá com muitas informações para você. Com Edu Elias, com a Marina Ferrari. Jajá. Cobrança. É de Mazinho. Fez dois gols do jogo. 3x3 tudo igual. Mazinho, pé direito, bateu. Gol do Ferrão. Ninguém perdeu, ninguém errou, Quesada. Estou impressionado. Estou impressionado. Todas batidas bem efetuadas. Não teve nenhuma que você possa dizer. Olha ali quase o goleiro tocar na bola. Acertou o canto, ok. O goleiro do Ferroviário acertou duas vezes o canto, mas não conseguiu sequer tocar na bola. 4x3 para a gente não perder a conta. 4x3 Ferroviário, Silvan. Rogério vai bater. Rogério que entrou ainda no primeiro tempo. Porque o Leandro Pereira saiu lesionado. Rogério para tentar empatar o jogo. Já autorizado. Rogério para a bola, bateu. Defendeu Bruno Colasso. Bruno Colasso defende a quarta cobrança. Rogério perde. E o Ferroviário pode avançar. Olha que história. Estamos testemunhando na Ilha do Retiro. Ferroviário perdia por 3x0 até os 30 minutos do segundo tempo. E agora pode avançar na terceira fase da Copa do Brasil. Caso essa quinta cobrança seja convertida. Melhor em campo até então era o Rogério. Olha como o futebol é injusto. Mota preparado para a bola. Mota para a bola. Já autorizado. Peca em outro na paradinha. Bateu. Deveu. Feito. Magrão. São Magrão. 40 anos. 1,87m de muita paixão e muita história com essa camisa. Magrão salva o Leão da Ilha na cobrança do Mota. Mota acerta o canto. E o Esporte tem a oportunidade de empatar a disputa agora em sua quinta cobrança. Tem umas disputas de pênalti que são michurucas. Mas essa é excepcional. Até as cobranças de pênalti. Olha lá, olha lá, Silva. Marloni para o Esporte. Partiu. Pé direito. Bateu. Defendeu Bruno Colasso. O Ferroviário está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Um capítulo sensacional. Mais um que a Copa do Brasil escreve. E agora esse capítulo é escrito pelo Tubarão da Barra. Pelo Ferrão. Alguns jogadores muito emocionados. Que time é esse do Ferroviário. Perdia por 3 a 0 até os 30 do segundo tempo. Foi buscar um empate absolutamente sensacional. Na raça, na valentia. No fato de acreditar até o fim. E aí? Em 11 minutos com 3 gols. Leva a decisão para os pênaltis. E tem como herói agora Bruno Colasso defendendo duas cobranças.